Música Daí galera, chefe novamente na área, a gente vai conferir então agora a estreia de mais um torneio Bem no estilo dos primeiros Escape Game Masters Escape Game Masters 2ª edição, Elimination Draft e Derivados Galera, agora é o torneio que começa no mês de maio, chamado de All Stars, ou seja, as estrelas As regras, a gente vai dar uma conferida agora, um total de 3 mil dólares em premiação no torneio Com fases classificatórias e depois as fases finais, a gente vai conferir todos os games, inclusive a parte de classificatórias As regras basicamente são civilização com mirror random, hide and pick depois, ou seja, escolher Que o jogador pode fazer de forma escondida e depois há uma inversão no terceiro, também de acordo com a escolha do segundo jogador Depois inverte a civilização na terceira partida, caso aconteça, seja necessária E a primeira parte também dos jogadores, eles têm ali a escolha do home map, ou seja, estão no grupo de home map Arábia, Gold Rush, Continental, tem Isles Immigration, Ghost Lake, Arena e Hideout E os mapas que a gente tem no map pack, Báltico, Highland, Nomadi, Golden Pit, Step, Volley e Serengeti Ou seja, temos aqui num total de 32 dólares para cada uma das vitórias A final vai ser disputada numa da melhor de 9 partidas O primeiro, o campeão, leva 950 dólares O segundo, 550, 300 dólares e assim respectivamente, galera Então, inclusive, vai ter aqui, a gente confere na Twitch No canal EscapeAway Você pode conferir Se você resolver, então, acionar ali Pela Twitch, você consegue, então, basicamente Entrar lá A gente vai dar uma conferida, então eu vou mostrar aqui pra vocês agora Em todos os torneios A gente vai conferir, galera, as primeiras partidas Num confronto entre brasileiros no torneio All-Stars Vamos dar uma conferida Temos aqui os Record Games Vamos dar aqui uma conferida E eu vou mostrar pra vocês os confrontos prévios Na parte, galera, de qualificatória Pra ver quem avança Temos aqui Bat versus Spaden Dogão versus Stark Leary contra Winchester Slum contra Spring Vivi versus Miguel Dauti versus ACM Elix versus MBL São os jogadores que vão pra qualificatória Com a intenção de conseguir uma vaga No torneio Na forma principal O jogo disputado na versão 5.3 Rise of the Rajas Não é a beta, galera Ou seja, é o patch oficial Do Age of Empires 2 Então, uma melhor de 3 games A gente confere Dogão contra Stark Na estreia do All-Stars Na estreia, galera De mais um torneio Que vai ser bastante longo Com muitas partidas No formato 1x1 Na versão HD Do Age of Empires 2 Ou All-Stars A gente confere na estreia O brasileiro Stark Na cor azul Joga de Britons Contra o compatriota O brasileiro Que joga com a civilização Dos Britons Também No mapa chamado Que a gente confere De All-Stars League Map Random Ou seja Esse mapa Vai sair, galera Na forma random De acordo com as regras do torneio Esse mapa Como a gente confere Faz Uma lembrança A saída no estilo De Nomad Onde os jogadores Tem que fazer O seu centro inicialmente Na parte De Base Como a gente confere E sai com algumas lhamas Que fazem ali A substituição Das tradicionais Ovelhas Todo o esquema Galera de mapa Que lembra muito A parte de Arábia Mas no meio É todo open E pelas bordas A gente tem toda A concentração de madeira Vamos conferir, galera Na visão do jogador Stark O brasileiro Que tem um ranking médio De 2.400 Pela plataforma Da Steam O Dogão Mais ou menos Nessa Empreitada Também No nível técnico Pela Vubli Os dois são praticamente Muito parelhos Só que logicamente O Dogão Sempre foi um pouco Melhor Que o Stark Mas Só Um detalhe Isso não quer dizer Nada A gente vai conferir Um jogo extremamente Equilibrado Numa melhor de 3 partidas Quem levar duas Vai, galera Avançando Nas qualificatórias Do torneio All-Stars Britain's War Na primeira Partida Vamos analisar Como é que vai funcionar Esse pack É muito parecido Com o Mega Random Esse mapa Já apareceu No torneio Age of Empires Age of Kings 2x2 A gente conferiu Bor A gente vai analisar Se ele vai fazer Aqui agora O seu primeiro Lambert Camp Vamos conferir Como é que está A base do jogador Do Rio Grande E do Sudogão Ele é gaúcho Por enquanto Por enquanto Os dois vão na mesma pegada Pessoal Organizando a parte econômica O jogador Vai fazer ali Agora só a barraca E vai se organizar Para ir A era seguinte A era Feudal Vai fazendo aqui O up de loom Vamos analisar Pessoal Como é que vai se suceder A primeira partida Do All-Stars Um torneio Que agora tem Uma proposta Sempre um pouco diferente Os torneios Nunca são iguais Eles tem sempre Uma similaridade Mas nunca são Exatamente os mesmos Vai fazendo Militias Aminete Armes Um problema De fazer essa estratégia É logicamente Do centro estar grudado Ali Dificultando o acesso Ou você pode tentar Bater logicamente Na barraca Vai tentar ali Aproveitar O jogador Que vai fazer também ali Os seus arqueiros Na sequência Vamos aqui Compreendo galera Como é que vai funcionar Ali agora O Drush Do brasileiro Stark Já vai fazendo aqui agora A sua segunda arquearia Basicamente Duas arquearias Cada um dos dois jogadores Vamos analisar Se ele vai fazer Skirm Galera É sempre uma variante Você fazer skirm No lugar de arqueiro Pra fazer a escola clássica E dificultar O jogo Que pode ser Simplesmente Mais Previsível Pelo jogador Adversário Vamos aqui Conferindo como é que vai funcionando São Pop 30 Ali pra ele Vai soltando aqui Alguns skirmes O brasileiro Stark Por enquanto Vai tentando pegar Inclusive Ele dificultar A caça dos linhas Tem muitos linhas Nesse mapa Faz agora um mix Entre Skirm Arque O brasileiro Stark É o correto A se jogar No Britain's War Vamos analisando Como é que vai funcionando O Pop 34 Aqui pra ele Por enquanto Fazendo Várias fazendas No meio do mapa O jogador Adversário Já tem ali Feito O seu ataque Por enquanto Ele tem um arme Mais interessante Mais robusto Ali pessoal O jogador Dogão Vai dificultando A vida do Stark Que vai Tentando auxiliar A sua parte militar Com os seus Dois milícias Vai tendo muita micro Os dois players Agora basicamente É a hora de sair De Skirm Em função De estar sendo Pressionado Pelo jogador Da cor Vermelha Por enquanto O mais Sensato aqui Se fosse eu Logicamente Faria uma torre No meu gold Mas nível Do top player É diferente Eles jogam Pessoal Na base Do exército Não tem É isso que eles fazem Vamos analisar Agora ali A empreitada Em busca do army Do seu adversário O jogador Stark Tem que fazer Agora um fechamento Estratégico É um mapa Um pouco delicado Ali os arqueiros Num segundo grupo Buscando Ali os views Do gold Tentando ali mudar A gente pode ver Esses casebres Chamados de yurt Valem como pop Já somada Vai ali o brasileiro Agora somando Pessoal Unidades militares Para cima Do jogador Adversário Tentando agora Ali recuar Aquele view Tentando ali O brasileiro Dogão Trabalhar Em dois grupos Vai por enquanto O jogador Da cor azul Fazendo junção Militar Vai os dois Jogadores Trabalhando No mesmo tom Galera Na mesma conversa No mapa Inicial Na primeira partida Do All Stars Por enquanto São 20 minutos A gente vai aqui Fazendo a conferência Nas duas Lumber Camps Tentando ali Pegar o gold O brasileiro Stark Tem dificuldade Que o seu mapa É mais open O seu adversário Conseguiu fazer ali Uma base Mais tranquila Mais compacta Olha a quantidade De skirm Do jogador Dogão Pessoal 6-3 Para o Stark A pop O Dogão Deve estar com Uma pop maior E de fato maior Indo inclusive Para a era Castle Age Vai clicar Vai clicar primeiro Que o jogador Stark Impressionante Como vai Jogando bem O jogador Dogão Nessa partida Vai agora Tendo que buscar ali Mais views No gold Hora de fazer Ele vai Eliminando ali Unidades militares Do jogador Stark O ideal Seria ter ele Pego esse gold Aqui Mas ele não Fez Essa escolha Basicamente Na era seguinte A gente vai conferir Skirupado O dogão agora Já vai para Castle Age Vai dar uma dor de cabeça Porque ele vai ter Preferência de upar Primeiro As suas unidades Vai obrigar Que o jogador Stark Faça o seu recuo Na parte militar Galera Agora ali O jogador pensa Que está tendo Alguma vantagem De fato Não é o que acontece Seu adversário ali Vai cantar Castle Age E assim vai ter Os ups complementares Na parte De Economia E militares Vamos analisar Que agora os dois Estão mais ou menos Na mesma pegada O brasileiro Stark Faz ali A sua terceira Arquearia Vamos conferir Se o seu adversário Está fazendo ali Mais uma arquearia Basicamente Agora a hora De virar os Cross ali Por parte Do jogador Da cor Vermelha Os dois ali Então agora Tendo cuidado Pessoal na micro Vai trazendo aqui Os seus scrims Por fora Vai vir Mangonel Dos dois players Basicamente Ele está ali Fazendo galera Um arremate Para ter cuidado Na micro Agora o seu adversário Vem ali Com bastante arqueiro Hora de partir Galera Para o outro lado O jogador Stark Vamos analisar Agora que os ups Já tem ali Os ups De skirm Fica os dois Mais ou menos Na mesma pegada Agora a dificuldade Defensiva Para o brasileiro Lidar contra aqueles arqueiros Vamos analisando A hora de subir Ali pessoal Como a gente confere Aquela Primeira Unidade Ali pessoal Econômica Do centro Por enquanto Aqui agora Vamos conferir Eu estava tentando Localizar ali Onde está acontecendo O combate Vai os dois Players aqui Na mesma pegada Full skirm O jogador Brasileiro Stark O ideal era Buscar agora Fazer O esquema De balística Tem que ter cuidado Justamente Contra aquilo Que eu comentava As mangonelas Zumbir Agora é muita micro Vai ali o jogador Mostrando uma ola De micro Olhem só Boa jogada Só com o skirm Galera Ele tirou Todas Os ataques Daquela Unagro Na boa Oficina de cerco Agora por parte Do jogador Stark Que conseguiu Fazer ali bem A sua parte militar Vai já organizando A parte econômica Na primeira partida Vamos analisando Aqui agora A mangonel Defensiva Para ele Ele tem que buscar Ali os seus golds Também Por enquanto A gente vai aqui Analisando os ataques Que vão se sucedendo Aqui na parte Inferior da base Vai aqui pessoal Soltando novos skirmes O jogador Stark Por enquanto Fazendo ali Como a gente confere A sua Organização Defensiva Ele tem aqui Alguns skirmes Trabalhando Num segundo ponto Vai perder galera Ali agora A sua universidade O seu centro Ali também De unidades E a unidade de cerco Vai perdendo Vai com três A gente vai conferindo Três mangonels No jogador dogão Que vai trabalhando Firme E forte Pessoal Na parte militar De forma bem articulada Por enquanto Na partida Olhem só ali A jogada boa Do brasileiro Stark Tirando todas Apenas com skirmes Vai agora também Fazer as suas mangonels Aqui Complementares Os dois já tem ali Também balística Para fazer Pessoal O seu up Já fizeram os dois Ali para não ter Nenhum problema Nenhum problema Na pontaria Dos seus Skir e Arkers A gente vai conferindo Aqui ainda A boa defesa E a tentativa De contra-ataque 107 de pop Só que o jogador Dogão está disparado 130 de pop Por enquanto Ali agora Vai perder A mangonela Uma por uma Para não ter Galera Dificuldade O dogão Já vai se organizando Se aprumando Para a era imperial Vamos analisando Aqui como o Stark Vai tentando Fazer ali o avanço A dificuldade Como eu comentei O mapa do Stark É todo open O mapa do brasileiro Dogão É mais tranquilo De fechar De passar ali Galera Uma espécie De muro Ali com construções Vai para imperial Os dois players Vamos analisar Se o dogão O dogão não clicou Mas já está O dogão agora Tem que dar uma recuperada Ambos os players Pessoal Vamos para a era Seguinte A era imperial A gente vai vendo Um combate pesado A gente vai vendo Ali ele consertando A sua arquearia Uma arquearia Que é tudo Praticamente A gente vai vendo Aqui a tentativa De tirar uma das arquearias Do seu adversário Olha ali A quantidade De skirm Absurda Por parte Do jogador dogão Boa Jogada ali Pela Mangonel dele Ele vai com nova arquearia Não tem ainda A preferência De coletar Pedra Para fazer Galera Um eventual Castelo Com long balls Vai partir Basicamente A base De skirmish Com o jogador Brasileiro Stark Vamos conferir agora A combinação interessante Para você fazer A imperial É Halbardier Arbalest Skirmisher Já que você não vai utilizar Ali o castelo Para evitar Que seu adversário Venha a cavalos Você pode fazer Você pode fazer Então sempre O arremate Vamos conferir Agora as mandoneiras Ali Do seu adversário Por enquanto 141 de pop Para o jogador Stark 180 Para o dogão O dogão Forçou muito mais Bem a eco Galera O dogão Me parece Que vai long balls Mas o jogador Vai recuperar Ele tem os ups Antecipados O jogador Da civilização Da cor azul Dos britons A gente já tem ali Um castelo Boa defesa Pessoal Por parte Do dogão O dogão Inclusive vai buscar O seu up Também Das mangonels É uma Das outras opções Estratégicas Você fazer o up Das mangonels Para pegar Tudo isso aqui Galera Então a gente vai Conferindo agora A tentativa De buscar ali A quebra Das suas Arquias Inimigas Por enquanto Ali agora A gente vai conferindo Os skirmish Para cima Das unidades Do seu adversário A quantidade de skirmish Do jogador Dogão É muito Grande Muito alta Ele está ali Pessoal Vamos conferir a pop Olha só o dogão Pop máxima Para cima do Stark Galera O Stark vai ter que Dar aquela recuada Básica Porque a coisa Está pesada Para ele Ele vai ter que Fazer aqui As mangonels Ele já vai Inclusive Tentando fazer Alguma Unidade Alguns arbalestes Ali pela direita Da base dele Vai perdendo Muita coisa Que galera O brasileiro Stark Dificuldade Para ele O dogão Já mostrou Desde o começo Do game Maior poderio Mesmo Na questão De pop Em parte Econômica 140 Ali a gente vai Comprei aqui agora Qual que vai ser A resposta Na parte militar Por parte do dogão Galera Parece que pelo andar Carruagem Pode ser GG Vamos analisar Ele vai perdendo Muita pop O dogão Está com um pop Muito alta Economia 1x0 Para o jogador Dogão Que fez ali Pessoal Um arremate Econômico E militar Muito mais eficaz Que o Stark Na primeira partida Mapa melhor Ele sofreu Toda a partida E ataque De economia Do seu adversário Vamos conferir O fechamento Mais views Para o dogão Mais skills Para ele Melhor economia Basicamente Para o Stark Apenas na food E o resto Para o seu adversário Então é isso aí Se inscreve no canal do vídeo Comenta E dê um like Até a próxima Tchau